Ponte de Lima recebeu mais uma edição da Feira dos Petiscos e do Artesanato, promovendo desta forma as associações locais. O evento promoveu os sabores típicos do Conselho do Alto Minho. São as bataniscas, os bolinhos de bacalhau, o chouriço assado, feijão frade com bacalhau, orelha de porco. Há uma variedade de petiscos que nós temos cá. Além deste, as moelas, o arroz de cabidela, rojões. Neste momento o que está a sair é o arroz de cabidela. A abertura oficial foi há pouco tempo, mas já ontem houve uma abertura para testar o espaço e corremos bem ontem e hoje, como se está a ver, está a correr bem. Nós estamos cá, também somos o rancho representativo aqui do Conselho de Ponte de Lima, somos nós que representamos o Conselho e por isso mesmo estamos a correr bem. Quem por lá passou e degustou a diversidade de sabores disponíveis, mostrou-se bastante agradado. Eu gosto muito disto. Eu tenho que vir sempre a esta festa. As tasquinhas para mim é mesmo de melhor. É mesmo, é sério. Isto, olha, é um espetáculo que eu não sou minhoto, sou duriense, mas adoro isto. E, olha, para beber uma garrafinha de vinho, isto não há de melhor. Estamos a ajudarem e, ao mesmo tempo, também vamos apreciando a comida tradicional daqui, da zona. No que diz respeito aos artesãos limianos, foram 40 os que expuseram os seus trabalhos. O artesanato é feito em pedra, em fim de linha, só trabalho com granito de Ponte de Lima, em fim de linha. Toda esta pedra ia para um aterro, ia ser aterrada. Eu vou lá recuperá-la e faço estas peças que aqui estão, pronto. Sou autodidata, aprendi sozinho e já ando nisto há uns anos, já ando nisto há 12 anos. Tenho a minha profissão normal e faço isto em parte de tempo. para ocupar os meus tempos livres. A Feira dos Petiscos e do Artesanato está de regresso em 2015.